peraí que a Manu só tinha ô Manu pra gente finalizar tipo assim, duas perguntas é é, pergunta pra Lu você tem compromisso nesse final de semana? não esse não gente a Lu, eu não consigo imaginar vocês duas juntas eu tenho trabalho trabalho job? vamos falar de job eu tenho gravação aonde? é, vai sair, eu vou poder falar sábado já é recente então, já agora recente não, agora é vou falar sobre job Lu, você entraria no BBB? você tá acompanhando tudo? tô acompanhando eu, hoje em dia não entraria porque? porque eu penso aí quando vê o ano que vem gente vota em mim qual que seria o seu emoji? uma motinha ai sim aquela amarelinha que tem no teclado é aquelas que já pensam tudo já tem e falam eu não iria eu não iria já tem tudo arquitetado mas eu acho muito a gente que mexe assim a gente que eu né no meu ponto de vista eu penso que por ser uma figura pública a responsabilidade é muito grande quando você entra lá dentro também né porque o pessoal da internet acompanha a gente 15 segundos pelo stories ou pelo vídeo e ai quando você erra eles ficam tipo meu Deus meu ídolo erra não tem tolerância né entendeu e nós somos seres humanos então todo dia a gente não é igual a ontem imagina anos atrás e todo dia a gente tá aprendendo coisas e lá é algo que você fica sensível tudo é mais então se você fica com raiva é muita raiva se você fica emotivo é muita emoção então eu fico brincando que eu só fico pensando nas festas mas é muito é muito mais profundo entendeu e a gente acha que é fácil porque a gente tá vendo daqui porque a gente tem acesso a todas as câmeras mas lá você não tem muita noção de do outro se ele tá falando mal ou não e fora o jogo né que a gente tem que ter uma percepção 360 graus pra jogar que é muito absurda de voto de arquitetar né coisas e eu não sei se eu daria conta de arquitetar barraco deixa eu pensar você é barraqueira? ó já fui já fui no meu passado e com comandantes assim você é mais comandantes depois da escalada equipe de companhia aérea mas eu já segurança de balada sim já briguei porque não queria deixar eu ficar sentada em um determinado lugar já Tchau.